Olá Brasil, olá cinéfilas aterrorizados, olá cinéfilas aterrorizadas, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Críticas, eu me chamo João Vida da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas E hoje estamos aqui em mais um especial de Halloween para a gente indicar alguns filmes para vocês Mais diferente, hoje nós iremos falar sobre cenas aterrorizantes ou sinistras que marcaram a história dos filmes de terror Selecionei aqui 10 filmes e eu vou comentar com vocês sobre essas cenas Esse aqui é o canal Jota Críticas, caso você não conheça, a gente sempre fala sobre cultura pop, cinema e muitos outros conteúdos Focados em conteúdos geeks, cultura pop, cinema e filmes de terror Principalmente nesse mês de outubro que está tendo muito conteúdo bacana Então caso você goste desse conteúdo, vou te pedir para que você se inscreva nesse canal Deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de cultura pop e esses conteúdos Agora sim, vamos lá Depois da vinheta nós falamos sobre 10 cenas mais aterrorizantes nos filmes de terror E vamos comentar aqui sobre um dos maiores filmes de terror psicológico O que diz pós-terror não tem nada, vocês sabem que é o iluminado filme Lançado lá em 1980 que é uma adaptação de uma obra muito conhecida do Stephen King Escrito e dirigido aqui por Stanley Kubrick Um diretor muito bom, gosto muito dos filmes que ele dirige E um cineastro que marcou também a história do cinema Esse filme é muito interessante porque ele consegue te amedrontar E não é aquele tipo de filme de terror que aposta muito em jumpscares Mas principalmente aposta muito na construção do horror Para você que não assistiu o que eu acho uma grande heresia Mas para que você não assistiu esse filme nós vamos acompanhar aqui Um pai, uma família basicamente que se muda aqui para um hotel que se chama Hotel Overlook É um lugar bem sinistro, bem isolado de tudo E à medida que as coisas vão acontecendo Aqui o nosso protagonista que é interpretado aqui pelo Jack Nicholson Ele vai se tornando cada vez mais perigoso Como se aquele local tivesse algo muito sobrenatural Afinal tem algo muito sobrenatural lá Construindo todo um terror ali E à medida que as coisas vão acontecendo A gente vai percebendo o passado daquele local O passado que vai tendo ali Pois bem, a cena escolhida aqui é a cena icônica do Machado Que é muito clássica nesse filme Esse filme inclusive tem muitas cenas muito bem construídas aqui O ápice final aqui desse filme é muito interessante Porque a gente percebe toda a construção do Stanley Kubrick Tem muitas coisas que a gente pode comentar Mas a cena do Machado Aquela sensação do calafrio O estabelecimento do horror As alucinações que o Danny tem Juntamente com a belíssima trilha sonora E na medida ali imposta pela direção de som Eu gosto de chamar aqui de design de som O design de som vai trabalhando toda aquela Aquele ar muito mais sobrenatural E também o terror psicológico abraçado com o sobrenatural É muito primordial Stephen King não gosta dessa adaptação Mas eu acho que ela é a adaptação perfeita Porque tem momentos muito cruz Tem momentos muito bem elevados aqui E essa cena do Machado Sabe dele Tentando procurar ali Eu gosto de chamar ela de Olivia Palito Porque se tivesse Apesar que a atriz Que interpreta a Wendy Já morreu mais ela A forma também que o Stanley Kubrick Grava ali dele dando a machada Na primeira vez Então a câmera segue E tem sempre esses momentos De o diretor usar muito isso Sabe A câmera na mão Principalmente nesses momentos Que fazem esses movimentos Isso abraça muito Até que tem aquela frase Bom, e temos aqui também Um dos maiores clássicos De terror sobrenatural De terror de possessão De terror de exorcismo Sim, estou falando sobre O meu filme preferido de todos os tempos O Exorcista Que é o clássico lá dos anos 70 Mas especificamente ali em 1973 Uma adaptação de um livro Que é um livro maravilhoso Eu não estou com ele aqui Mas eu tenho a mídia física desse livro Eu já li Inclusive posso até depois fazer Aqui um comparativo Entre o filme versus o livro Esse filme Ele é escrito Pelo mesmo cara Que escreveu o livro Que é o William Peter Blady E que é dirigido Pelo William Franklin Que é um diretor Com poucos papéis Mas o que ele faz Aqui nessa quase adaptação O livro por si só Já é muito provocativo Se você por acaso Queira saber um pouco mais Do filme Leia o livro Porque vale muito a pena É uma leitura Muito bem feita Selecionei aqui A cena que a Reagan Ela vira a cabeça É uma cena muito bem feita É uma cena que Provoca o telespectador E uma outra coisa O Exorcista Ele foi o filme Que quebrou o paradigma Do Oscar Diz Daqui Sobre o Oscar Não colocar Filmes de gêneros Principalmente Filmes de terror Esse filme Ele Ele vinte Em três categorias Foi adaptado William Peter Melhor mixagem de som Por Robert Knuth E Chris Newman Se você não assistiu O Exorcista O que também É uma grande heresia A gente acaba conhecendo Aqui a Reagan Que é uma menina Ali de doze Treze anos Que ela começa A ter um comportamento Um pouco duvidoso Um pouco hostil Um pouco meio Estranho A gente até pode notar Ah Acho que ela está passando Por algum momento ali Por verdade Essas coisas Mas vai ficando pior Pode ser que ela Que a atenção da mãe Mas vai ficando pior Até que Sendo construída lentamente O design de som A fotografia Muito seca Tem ali Aqueles ruídos Sonoros Que vão te deixando Mais apreensivo O apuro técnico Da direção E como vai se construindo Sabe O Exorcista Ele é um filme Cheio de cenas Muito maravilhosas Mas Aqui A cena Do Ela virar a cabeça Ali Cara É muito sensacional Sabe É uma cena Muito Bem Elaborada É uma cena Muito bem Feita Uma coisa Interessante Aqui É como Todos esses Elementos Eles se Combinam Entre si O padre Mary Que foi o padre Ali Que estava fazendo O exorcismo Juntamente com O padre Carras Que o padre Carras É um personagem Muito interessante Inclusive Assim que Eu vou lançar Esse vídeo Mas O padre Carras É um personagem Que também Ele é muito interessante Porque Ele tem perdido A sua fé E Cara As expressões Tanto Dos Dos Intérpretes Que interpretam O padre Mary E o padre Carras São muito boas E Tem toda Aquela coisa Ali Dela subindo Dela se levantando Ali E A A equipe De produção A equipe De maquiagem A equipe De montagem Também Ajuda muito Nesse sentido Porque Isso é o primordial Para contar A sua história Para revelar Algumas coisas E A forma Em que O diretor Utiliza A sua A sua própria Técnica Né Mas Aquele menino Menino Fica preso Ali No hospital E Aí A câmera Utiliza Uma paleta Muito Demoníaca Muito Cores Bem fortes Tem muito Vermelho Sabe É Se É Se é Uma produção Lançada Em outubro E novembro Ah novembro Né Na verdade Ele lançou Dos Estados Unidos Em outubro Mas chegou Para a gente Em novembro Esse filme É uma produção Do Guilherme Del Toro Com o roteiro E direção Do André Ovedral Um cineastro Francês Eu não vou falar Das sinapses Aqui Porque Basicamente A gente Acompanha Um grupo De jovens Que acaba Se conhecendo E aí Eles invadem Uma casa Roubam Um livro E o livro Começa A contar Histórias Que na vida Real Começam A acontecer Basicamente Isso É um filme Que ele tem Um aspecto Né Ele tem Muitas Referências Ali Sabe Dos filmes De terror Principalmente A noite Dos mortos Vivos Do Jorge E Romero E também Algumas Outras Coisas Mas Essa cena Essa cena Principal Que eu estou Falando É uma cena Muito medoninha Muito Sabe Ela aparece De um lado Ela aparece Do outro Ela aparece Do lado Que está Em cima E embaixo E aí Vai se juntando Vai se juntando A trilha sonora Também vai Compondo Ali Uma 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 Ambientação Muito Mais Macabra Muito Mais Sobrenatural E Tem isso Né Então A gente Fica com Muito medo Porque Esse filme É assustador Quem Diz que Esse filme Não tem Um susto A pessoa Está mentindo Então Quem não Assistiu Por favor Assista Porque Vale 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 A pena Estar Na Prime Video É um Filmaço Assim É um filme Que eu gosto Muito Sabe É isso Bom E também temos aqui Corrente do Mal Um filme que eu já Menosprezei muito Eu sempre achei Que Corrente do Mal Era um filme Muito É Não genérico Mas Eu não sei Não sei Explicar o motivo Por que não assistia Mas Eu De uns tempos Para cá Mudei de opinião Porque Temos aqui Uma produção Muito boa Muito boa Mesmo Que ela tem Um roteiro Muito bem Aprofundado Uma direção Que sabe O que está fazendo Lançado em 2014 Ou 2013 Depende muito Né Mas Lançou lindo Em 2014 E do 2013 Eu escrevi Minha direita De Robert Mitchell Que Né Ele Consegue Ele consegue Trabalhar Com suspense E também Com terror Psicológico A história É bem simples É Ela fala Ela utiliza Muito Metáforas É A respeito Das DST Né As Doenças Sexualmente Transmissíveis Para trazer Para Trabalhar Com o conceito Da maldição Aqui Basicamente O grupo A gente Conhece Um grupo De jovens Ali Que eles Estão sofrendo Ali Por conta De uma Maldição Que foi Passada Ali De um garoto Que teve Uma relação Sexual Com a Nossa Protagonista E essa Protagonista Ela tem Que Passar Essa maldição Para mais Pessoas Né A maldição Vai Atrás Dela Basicamente É Isso A Senda Escolhida Aqui É Uma Senda Muito Conhecida É Do Terceiro Ato Terror Já Está Sendo Estabelecido O terror Já Está Sendo Construído A A Personagem Ela Está Passando Por Alguma Coisa Ali Ela Está Muito Perturbada E Tal Ela Está Muito Assim E Alguém Bate Na Porta E Aí Só Que Uma Coisa Era Que Não Era Uma Pessoa Estranha No Momento Era Uma Outra Amiga Que Estava Com Elas Lá Mas De Repente Viu Está Tudo Bem E Essa Cena Ela Amedronta Na Primeira Vez Que Você Assentido Depois Você Já Pega Mas É Um Susto Cara E Aí Ela Corre Ali Na Rua E Esse E Meio Que A Direção Usa Acredito Que Uma Panorâmica Que Ela Pega De Um Ponto Ela Gira Assim É E É Uma Cena Muito Bem Feita Muito Assustadora Porque A Gente Não Espera Então É A Quebra Da Expectativa E Isso É Primordial Muito Bom Fantástico Perfeito Bom Bom Eu Fiquei Aqui Entre Duas Cenas Mas Escolhi A Entidade Porque É Um Dos Filmes Que Eu Mais Gosto De Terror Sobrenatural Sobre Bicho Papão E Também Ele Tem Um Conceito Muito Interessante Sobre O Bicho Papão Produção De 2012 Dirigido E Escrito Pelo Scott Derickson Que Recentemente Nos Trouxe O Telefone Preto Que Foi Um Filme Que Muitos Gostaram Muitos Odiaram E Muitos Não Acharam Grandes Coisas Esse Filme É Dirigido Pelo Pelo Próprio E Escrito Também Pelo Próprio E Também Pelo Robert Cage Longa Metragem Produzido E Distribuído Aqui Pela Blownhouse Nós iremos Acompanhar Um Personagem Que É Interpretado Pelo Ethan Hawking Que Ele É Um Autor De Livros Criminais E Ele Se Muda Para Uma Casa E Lá Ele Descobre Que Aquela Casa Foi Alvo Ali De Crimes Horrendos E Horríveis Vindos De Uma Entidade Sobrenatural Passe Longe Do Filme Lançado Em 2015 Que É A Sequência Porque É Bem Ruin É Ilustrante Mas Esse Filme Aqui Ele Consegue Trabalhar O Susto Ele Consegue Trabalhar Aqui Com O Jumpscare E A Cena Escolhida É Quando O Book Who Gosto De Chamar Inclusive Tem Até Nos Postres Aqui Mas Esse Filme Ele Trabalha Muito Bem Com O Suspense Principalmente Porque A Todo Momento A Gente Percebe Um Detalhe Ali A Todo Momento O Filme Ele Estabelece Esse Ponto A Todo Momento O Filme Ele Quebra Por Exemplo Não A Corte A Parede Mas Ele Quebra Muito Esses Paradigmas Dos Filmes De Terror Tem Laços Momentos Ruins Ele Não É Perfeito Mas Essa Cena O Ethan Hawking Tá Fazendo Alguma Coisa Ali Ele Tá Investigando Algumas Coisas Assistindo Algumas Fintas Ali Que Ele Achou Ali No Teto E Ele Tá Investigando E Aí A Gente Percebe Uma Coisa Bicho Papão Que É Uma Foda Basicamente E Aí Lentamente Ele Olha Pra Você E Você Vai Se Assustar Eu Tenho Certeza Que Você Vai Se Assustar Na Primeira Vez Que Você Assiste Esses Filmes É Um Filme Muito Medonho Muito Assustador Muito Cara É Um Filmaço Cara Muito Bom E A Entidade Ela Mistura Muito O Terror Psicológico Com Terror Sobrenatural E Também Tem Muitos Desses Suspenses De Investigação É Uma Combinação Perfeita Pra Uma Noite De Halloween Pra Uma Noite De Terror Para Uma Noite Que Você Quer Tomar Sustos Você Quer Apreciar O Medo É Um Filme Que Tem Muitas Cenas Boas Mas Essa Cena Que Me Pegou De Um Jeito Vocês Não Tem Noção Do Que Eu Passei Na Noite Fiquei Três Dias Sem Dormir Porque Bug Rube Ele É Um Personagem Que Ele É Feio Ele É Muito Feio Mas Funciona Muito Sabe Funciona Muito Mesmo Muito Bem E Vamos Ter Que Retornar Aqui Ao Grande Clássico O Exorcista De 73 Porque Vamos Sobre A Cena Muito Provocativa Muito Crítica Porque É Uma Forte Crítica Ao Cristianismo Uma Forte Crítica A Sociedade Sabe Cristã E Aqui Esse Filme Ele Tem Uma Coisa Muito Interessante Porque Ele Temos Aqui Uma Mãe E Uma Filha Que Necessariamente Não Precisam De Um Pai Lá No Livro Eles Até Tentam Explorar Muito A Imagem Do Pai Que Por Mais Que Não Apareça Tanto Ali Muito Digo Sabe E A Cena Que Ela É Muito Interessante O O Pazuzu Que É O Demônio Que Está Habitado Ali Dentro Do Corpo Da Regan Ele A Domina E Aí Tem Toda Aquela Cena Da Da Aquela De Bater Na Mãe E Também Tem Outras Cenas Ali E Né Tem É Toda Essa Construção E Colocando A Personagem Da Cris Interpretada Pela Maravilhosa Ellen Burstling Inclusive Ela Fez Até Um Filme Recente Aí Que Eu Foi Foi Até Uma Da Netflix Que Tem Até Cris Aqui No Canal Todo Aquele Choque Muito Bem Aproveitado Né Que No Caso A Reagan Dominada Pelo Demônio Fala Que Deixa Ele Te Comer Agora Lambe Ele Uma Forte Crítica Ao Cristianismo Né Uma Forte Crítica A Sociedade Que É Instituada Como Sociedade Cristã E Também Porque Temos Aqui Cara Não Tem A Presença Do Não A Fraqueza Mas Mostra Como O Demônio Está Manipulando Aquela Aquele Momento E Com Isso Só Vai Piorando Só Vai Piorando Mais Só Vai Piorando A Forma Em Que A Direção A Direção Desse Filme É Muito Boa Eu Acho Que O William Fled Ele Adora Esse Tipo De Coisa Ele Adora Trabalhar Com O Choque E O Choque É Bem Presente Aqui Muito Presente Muito Presente Mesmo Bom E Tem Um Clássico Dos Anos 80 Que Muita Gente Gosta Eu Inclusive Adoro Mas Ele É Um Pouco Datado Mas Eu Acho Que Ele Funciona Muito Bem Principalmente Nessa Épo De Halloween Que É O Enigma De Outro Mundo Ou The Thing Que É Um Filme De Suspense E Ficção Científica Lançado Lá Em 1982 Que Inclusive É Um Filme Que Eu Estou Devendo Um Super Críticas A Semana Mas Clássico Incontestável Aí Dirigido Pelo Maravilhoso Carpenter Diretor Que Foi Ovacionado Além Sede Interruti Pelo Seu Grande Clássico Halloween A Noite Do Terror Né O Enigma Um Grupo De Pesquisadores Que Descobrem A Existência De Uma Criatura Mítica Que Pode Assumir Várias Fórmulas Basicamente O Filme É Isso Mas Isso É Tudo E Tudo É Isso É Cara É Um Filme Muito Bom Por Conta De Dois Pontos Aqui Daquela Coisa Que Está Habitada Ele Aparece Um Cachorro Depois Aparece Um Outro Personagem Depois Aparece Um Outro Personagem Até Que Temos Aqui A Cabeça Toda Se Rebirando Ali É Uma Cena Muito Chocante Muito Assustadora Porque Ela Consegue Trabalhar Com Conceitos Muito Interessantes A Direção Do John Carpenter É Na Medida Os Efeitos Práticos São Datados Mas Eu Acho Que Ainda Funciona A Trilha Sonora Que Vai Se Construindo Aquele Aquele A As Cores Utilizadas Ali E Também Aquela Coisa Do Frio Ajuda Muito Para Contar A Sua História Conta Muito Principalmente Com A Forma Em Que Você Constrói O Terror Apesar Que Temos Aqui Uma Mesclagem De Terror E Ficção Científica E Isso Ajuda Muito Sabe Alienígeno Será Que Esse Filme É Maravilhoso Eu Acho Que É Um Dos Grandes Fláfos Do Cinema Que Precisam Ser Assistidos Hoje O Filme Está Disponível Na Amazon Para Aluguel Então Quem Puder Assista Mas Vale Muito A pena Principalmente Pelos Efeitos Práticos Porque São Muito Bons Cara Toda Aquela Meleca Ali Na Também Temos Aqui Uma Coisa Muito Interessante Que Eu Gosto Muito Que É A Questão Do Psicológico Sabe Eu Assisti Eu Já Tinha Assistido Na Verdade Um Clássico Dos Anos 80 Que Se Chama Louca Obsessão Na Verdade É Um Filme De 1990 Que É Louca Obsessão Uma Produção Dos Anos Diregido Aqui Pelo Rob Rainer Que O Livro De Mesmo Nome Que Foi Publicada E Escrita Aqui Pelo Stephen King Mais Uma Obra Do Stephen King Bom O Filme No Qual Estou Falando A Gente Vai Acompanhar Um Escritor Que É O Paulo Shaddon Interpretado Pelo James Ken Que Ele Sofre Um Acidente E Uma Mulher Que É Anne Wilco Interpretada Pela Maraviosíssima Katie Bates Que Haveria Sendo Bastante Ovacionada E Conhecido Em Outras Produções Principalmente Eu Acho Que Na Primeira Temporada De American Horror Story E Com Isso Ela Cuida Desse 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 Escritor E Daí Vai Se Construindo Todo Um Terror Psicológico Porque A Mulher Tem Até Um Estereótipo Que É Ovacionado Aqui Que É A Mulher Louca A Mulher Perturbada A Mulher Sabe E Isso Vai Se Construindo Ali Um Aspecto Um Ambiente Muito Aterrorizante Bem Psicológico E Ela Tortura Esse Homem Até Porque Ele Está Com Ferimento Nas Pernas Um Filme De 1 Hora E 37 Minutos De Duração Acredito Que Mais Ali Em 38 Esse Filme E Como Eu Falei Ele Foi Dirigido Pelo Rob E Escrita Pelo William Goldman Que Haveria Escrito Ali O Roteiro Do Filme A Sombra E A Escuridão Acho que Não Tem Uma Cena Específica Nesse Filme Eu Acho Que Tem Muito Do Que É A Tortura Porque É Algo Muito Assustador Imagina Você Sendo Sendo Torturado Assim Isso É Muito Cabulos Isso É Muito Pesado Você Continuar E Cara Tem Muitas Cenas Aqui Muito Assustadoras Como Eu Falei Lá Na Minha Lista Que Eu Lancei De Bruxaria E O Teve Um Filmo Muito Medom Muito Assustador Porque Isso É Algo Que Pode Acontecer Isso É Algo Que De Tanta Gente Ver Jornal Hoje De Pessoas Que Sequestram Outras O Que Pode Acontecer Com Uma Pessoa Ali É Claro Que Esse Filme É Uma Forte Crítica Mas Ele Trabalha Com Esse Conceito E Infelizmente Cria-se Um Estereótipo Que Toda Mulher É Louca O Que Eu Discordo Mas Esse Filme É Maravilhoso Eu Assisti Na Kate Kate Bates Ela Leva O Filme Nas Costas Porque Eu Não Gosto De Usar Esse Termo Mas A Atuação Dela É Algo Muito Surpreendente E Muito Surpreendente Mesmo Então É Isso Se Você Quiser Assistir Assista Porque Cara Tem Duas Cenas Aqui Que Me Pegam Muito E É Isso Bom E Temos Aqui Também O Demônio Ali Em O Sobrenatural Que É O Primeiro Filme Dessa Saga De Filmes Que Inclusive Vai Ter Um Novo Filme Lançado Em 2023 Eu Não Assisti Os Filmes Que Vieram Depois Eu Não Assim Precisava Assistir Porque O Sobrenatural De 2010 É Um Dos Filmes Mais Assustadores Que Eu Já Assisti Na Minha Vida Principalmente Pela Cena Do Demônio Que Aparece Ali Por Trás Ali Do Personagem Pelo Patrick Wilson O Que Sucede A História Essas Histórias Que Foi Bastante Inspirado Em O Potter Suída Ali Pelo Próprio Demônio Que Tem Ali Um Demônio Tem Até Um Nome Que Esqueci É Como É Construído Essa Cena O George E A Renai Eles Vão Para Eles São Em Uma Outra Casa E Tem Uma Outra Mulher Que Acredito Que É A Lorraine Interpretada Pela Barbara Hachey Que Ela Começa A Contar Sobre Um Sonho Um Pesadelo Que Ela Teve E Aí Ela Explica Que O Demônio Na Verdade Ele Já Estava Na Casa Há Muito Tempo Vai Se Construindo Alguma Coisa Ali E Aí É Muito Interessante Da Forma Esse Filme É Dirigido Pelo James Van É Uma Das Grandes Obras Do James Van Bem Conhecidas Inclusive E É Uma Das Minhas Preferidas O James Van Ele Para Te Deixar Amedrontado E Aqui É O Seguinte Vai Se Construindo Toda Aquela Narrativa E Ao Momento Aparece O Demônio Bem Aqui Bem Aqui Bem Aqui E Tem Até Aquele Elemento Clichê Que Eles Levantam A trilha Sonora E Te Dá Aquele Impacto Mas A Imagem Do Demônio Aqui Aparece Do Ladinho Dele Se Constrói E Assusta A Quem Assiste É Um Filme Assim É Um Filme Primordial Para Quem Gosta De Terror Sobrenatural É Um Terror Shopping Center Porque Tem Algumas Cenas Meio Bobas Aqui Mas É Um Filmaço Eu Acho Que Ele Funciona Muito Bem No Halloween Porque Tem Uma Construção Narrativa E Uma Construção Do Próprio Terror Muito Bem Equilibrada Muito Bem Feita E Por Fim Temos Infelizmente O Filme Que Estava Devendo Muito Há Muito Tempo Escrevi Um Pequeno Texto No Instagram Me Siga Lá No Instagram E Se Você Por Acaso Estava Sando Desse Conteúdo Já Já Vai Deixando Seu Like Porque Isso Ajuda Muito Ao Nosso Trabalho Aqui O Mas Eu Acho Que Grande Parte Dos Filmes Dele Para Mim Eu Acho Que Acerta Perfeitamente Ele Dirigiu Ano Passado O Tempo Old Que É um Filme Que Gerou Um Bafafá Muita Gente Gostou Muita Gente Odiou Muita Gente Não Sobre Dizer Porque É um Filme Que Ele Coloca Muitas Ideias Mas Enfim Esse Filme É Um Found Footage A A Gente Aqui Ambramente Aqui Pela Olivia De John Que Recentemente Interpretou A Mulher A Ex Esposa Do Elvis Presley E A E O Alexandre E O Dia Terrível Sabe Aqui Lá Dizem Que Eu Adoro E Eu Acho Que Cabe Muito Bem Aqui No Papel Eles Vão Passar Uns Dias Ali Com A Voz Dele Mas Coisas Assustadoras E Perturbadoras E Sinistras Começam Acontecer Claro Que Tem O Final Ali Se Você Assistiu O Filme Você Sabe Que Aquele Final É Muito Um Dilemático Ao Mesmo Tempo Eles Estão Preparando Ali Um Um Filme Estão Gravando Ali Um Documentário Para Mostrar Sobre Os Avós Dele E Tal Como Eles Nunca Os Viram E Esse Filme Ele Cria Esse Terror E Trabalha Com Interessantíssimo Se Você Ainda Não Assistiu Assista Infelizmente Não Está Disponível Em Nenhum Streaming Mas Vale Muito A Pena Você Encontra Faço E Fácil Em Alguns Sites E Também Em Outros Vídeos É Só Dá Uma Pesquisada Então É Isso Aí Então Se Você Gostou Desse Vídeo Se Você Gosta Dessa Temática De Terror De Suspense Já Deixe Seu Like Se Inscreva Aqui No Canal E Ative Sininho Para Mais Vídeos Como Esse A Gente A A Lançar Mais Do Vídeos De Hello Porque Essa É Última Semana Mas Muito Obrigado Pela Sua Audiência Muito Obrigado Pela Sua Visualização Muito Obrigado Pela Sua Atenção Que Você Gosta Aqui Do Nosso Canal Então Muito Obrigado E É Isso Então Também Já Deixe Também No Comentário Lispando Também As Suas Cinco Cenas Preferidas E Também Aterrorizantes Do Terror E Também Do Suspense Pode Valer Beleza Então Muito Obrigado Até A Próxima J É É É É É